Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo ao trailer do seu curso em vídeo de Linux, que está começando agora. Na verdade, como eu acabei de falar, esse é apenas o trailer do curso. Mas já hoje, ainda hoje, uma hora da tarde, já sai a primeira aula do curso. Mas antes eu vim aqui fazer como já está ficando costume, vim mostrar o que a gente vai aprender nesse curso de Linux. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui, esse curso vai se chamar Curso de Linux Primeiros Passos. E a quem ele vai se destinar? O nosso aluno, aquele aluno que a gente quer ajudar mesmo, é aquele cara que ou está querendo muito aprender Linux, mas nunca usou, tanto que a gente vai utilizar uma distribuição muito simples de usar, de instalar. Na verdade, na nossa opinião, uma das mais fáceis que tem, você vai ficar sabendo qual é uma hora da tarde. Ou então, esse curso é também para aquele cara que fala assim, mas eu não preciso aprender Linux. Linux não vai ajudar a minha vida em nada. Esse curso é para te convencer de que Linux é importante, é um dos sistemas operacionais mais usados do mundo. Já na primeira aula, a gente vai te mostrar onde tem Linux na sua vida. Na verdade, você já usa Linux, você só não sabe que está usando. Agora, para você que já sabe Linux, que já usa Linux no dia a dia, esse curso, infelizmente, não vai servir para você. Mas eu quero te pedir uma grande ajuda. Mesmo que você já utilize Linux, manda essa playlist para todo mundo que você acha que deveria aprender. Porque, na verdade, esse curso não foi gravado assim, comigo sozinho, não. Eu trouxe meu querido amigo Ricardo Pinheiro, que é um dos caras que eu conheço que é mais apaixonado pelo sistema operacional. Ele é gerente de rede de uma das maiores instituições de ensino aqui do Rio de Janeiro. Instituição essa que é pública, aqui do estado do Rio de Janeiro. Ele é o gerente dessa rede, e essa rede funciona baseada em Linux. E essas cenas que você está vendo aí, são cenas que aconteceram, que vão vir nas próximas aulas aí. Esse curso, infelizmente, não vai poder ser lançado todo no mesmo dia, como a gente fez no curso de JavaScript. A gente vai ter aulas semanais de Linux. E para você, eu sei, eu sei que você está aqui vendo. Para a galera que gosta de falar assim, Ah, mas está demorando muito. Sim, vai demorar um pouquinho, porque a gente tem uma preparação do Linux. A gente tem uma preparação para esse mundo. A gente vai começar esse curso falando sobre o ambiente, entendendo como funciona o sistema operacional, como o Linux surgiu, quais são os tipos de licença, no que essas licenças diferenciam cada uma das distribuições do Linux. A gente vai falar sobre as quatro liberdades. A gente vai falar sobre software livre como um todo. Você também vai entender o que é distribuição Linux, vai aprender a baixar uma distribuição, que foi aquela que a gente escolheu, que a gente julgou mais simples para você usar como primeiros passos. Vai aprender a fazer a instalação via pendrive num computador, talvez um computador velhinho, aquele notebook mais antigo que você está aí encostado. Bota a Linux nele, aprende a usar. E depois de instalar o sistema operacional, a gente vai te ensinar como manter ele sempre atualizado, como você configura fontes de downloads que são confiáveis para o sistema operacional. Vamos aprender a fazer a instalação de programas. Tem gente que acha que instalar programa no Linux é difícil. Você vai ver que é molezinha. E a gente vai fazer com três métodos. A gente vai aprender por gerenciador de pacote, que é o Synaptic. Vai aprender também por linhas de comandos, utilizando o APT. e também vamos aprender como é que você faz o download de pacotes externos com instaladores próprios e fazer isso rodar no seu computador. E inclusive, já vou dando um pequeno spoiler aí. Eu vou te ensinar como dentro do Linux, instalar uma ferramenta da Microsoft. E você vai entender também fazendo esse curso Primeiros Passos, de que a Microsoft está se aproximando cada vez mais do mundo Linux. E para você que está achando, se esse curso é Primeiros Passos, a gente não vai entrar em Terminal. Vai entrar em Terminal, sim. A gente tem aulas que vão ensinar comandos básicos de Terminal para você gerenciar arquivo, gerenciar pastas, arquivos compactados, permissões de usuários. Enfim, a gente vai aprender tudo do básico, os primeiros passos, para você perder o medo do Linux. Tem muita gente que tem medo, diz que Linux é difícil de instalar, difícil de usar. Você vai ver que é molezinha. Tem gente que acha que Linux não vai servir para você. Volto a dizer, você já usa Linux na sua vida. E acompanhe passo a passo esse curso, porque a gente está preparando com carinho para você. Como eu disse anteriormente, nós vamos ter aulas lançadas semanalmente, periodicamente. E a primeira aula vai ser lançada hoje, uma hora da tarde. Já pode botar um alarme aí? E voltar aqui no canal logo depois do almoço, porque o seu curso de Linux, primeiros passos do curso em vídeo, começa daqui a pouquinho. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Obrigado.